Salve, salve rapaziada! Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo e cara, hoje aqui o negócio é o seguinte, mano, eu tô mais no equipe, mais no episódio de Rei Piratas, então já vai deixando aquele likezão, ativa a notificação, porque mano, tem vídeo de Rei Pirata todos os dias, o canal vai voltar ativo aí certinho, como é pra ser, como tem que ser, 3 vídeos todos os dias, então fiquem ligados aí que o berego do terego tá louco. E família, o negócio é o seguinte, vocês tão vendo aqui, pai já tá level 984, tá ligado? O pano mais do que nunca, nunca mais que o pano, pera, não, tá errado isso aí, e velho, conforme o tempo tá passando a gente tá ficando malado, tá ligado? Tá ficando pró no rolê, velho, olha isso, ó. Cara, eu voltei pro estilo de luta elétrico, porque na minha opinião é, tipo assim, o melhor sem tá despertado, tá? Mas na verdade, os problemas de melhores nós vamos acabar hoje, meu parceiro. Isso mesmo, nós vamos encerrar esses problemas hoje. Cara, eu particularmente combinei hoje o horário com o Nicolas, ele não apareceu, mas eu vou dizer bem a verdade pra vocês, tá? Ele não tá upando, o papai tá upando, Nicolino vai ficar pra trás no chinelo, eu falei, Nicolino, up, up, vice, porque eu tô upando. E cara, já tô no 184, acho que do último vídeo pra cá, eu upei quase 100 levels, acho que foi isso, e engraçado que eu vi até, tipo assim, muitas pessoas falando Ai, João, tipo no último vídeo, ah, ele fez um vídeo só, tipo assim, pra falar que super humanos... Gente, o que a gente faz aqui é, mais além do que só ir lá e pegar as coisas, a gente conversa, a gente passa a nossa visão. Então, o intuito do Rei Piratas é pegar uma visão de alguém que é totalmente iniciante, que no caso o Nicolas, eu tô passando conhecimento pra ele, pegar... Tipo assim, porque eu já zerei o jogo, tá ligado? Eu já fiz tudo que dava pra fazer, na verdade faltam algumas coisinhas, faltam, mas vamos dizer assim que eu já zerei o jogo. Tem algumas coisinhas, como eu disse? Tem, mas o meu intuito é ensinar o Nicolas sobre o jogo, é fazer com que ele aprende, com que ele... É, deixa eu ver o que leva aqui, é mil e cem. É, fazer com que ele aprende, conheça sobre o jogo. Então, tipo assim, é... E depois a gente faz uma disputa, ver se ele conseguiu aprender e tal. E, mano, é... No episódio anterior, a gente pegou e... Tipo assim, a gente pegou outro estilo de luta, a gente só mencionou sobre o super humanos. E é aquele negócio, gente, você não quer assistir pelo vídeo, tipo... Entendeu? Tem vídeos que vão ser mais legais, mais agitados, tem vídeos que vão ser um pouco mais, assim, mais... Mais, né, de boinha. Mas, mano, hoje o negócio é o seguinte, tá? Eu... E dá trabalho, tá, gente? Dá muito trabalho. Eu tive muito trabalho pra conseguir fazer isso aqui, eu fiquei, tipo, horas pra conseguir fazer as coisas. Enfim, mas o que eu quero dizer, vocês podem ver que... Electric, Maestria 361, minha Black Lag que não estava também aqui, ó, ó, ó... 306 de Maestria, o meu Water Kung Fu, que vão falar... 303. Então, resumo da ópera, o Joãozinho pegou 300 de Maestria nas quatro habilidades de Artes Marciales. Bom, tá faltando uma que eu não vou mostrar pra vocês, porque tá lá do outro lado, tá faltando, que é o Dragon Brief. Mas vocês estão ligados que eu já peguei. E, mano, é... Eu já tô indo lá diretão, já, pro rolê, já... Já vou lá pegar a minha Superwoman. Não aguento mais. E, cara, Superwoman com a Buda... Rapaz do céu! É um combo muito forte. Muito forte. A Superwoman é muito braba, mano. É muito braba, cara. Não tem como, não, não, não... Não tem como, não tem como. É isso aí. Eu sempre me confundo, cara. Aonde fica exatamente pra eu pegar a... A Superwoman? Eu vou tentar citar aqui por mim mesma. Porque ela fica, tipo assim, nesses lugares de gelo aqui. Eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos aonde fica, ó. Eu não vi, tipo assim, em nenhum lugar e tal. Eu tô tentando lembrar do que... Do meu vídeo mesmo, tá ligado? Então, ó. Deixa eu ir subindo assim, que daí eu não gasto o pulo. Ó. Pelo que eu me lembre, a gente tem que vir aqui... Logo, logo eu acho que eu tô vindo pra cá. Que level aqui é mil, ó. Logo, logo eu tô vindo pra cá. Mas 15 levels eu já tô aqui. É... A gente precisa vir nesta vila aqui. Ou é este canto, ou é este. Eu acredito, mas olhando que é este canto aqui. E é aqui, ó. Exatamente. Hehe! Lembrei. Aqui dentro... Aqui atrás, ó. Não é nem aqui. É aqui atrás. Desce aqui. Você vai encontrar aqui, ó. Eu nem sei quem que é esse cara. Não, não sei se ele faz referência a alguém no anime. Enfim. Mas ele tá aqui. E ele vai falar... Would you like to learn super human fight styles? É... Enfim. Custa 3 milhões. É caro. E o requisito mínimo que é o que mais... Mano, eu acho que na minha opinião, esse é o estilo de luta mais difícil de você conseguir. Por quê? Quando você faz o V2, por exemplo, o Black Lag. O Black Lag, se eu não me engano, você não precisa pegar, tipo assim, uma quantidade de maestria. Acho que se você... Tipo assim, eu posso estar... Não, eu vou verificar. Porque aqui nós estamos com o intuito de ensinamento. Entendeu? A gente tá com o intuito de ensinar algumas coisas. Então, a gente vai descobrir agora exatamente... Deixa eu ver... É, tem que ter 400 de maestria. Então, tipo assim... Demora um pouquinho. Mas, se a gente for somar, tipo assim, ó... Hoje, eu não quero super uma. Vamos dizer que a pessoa tá assim. Eu não quero super uma. Eu quero pegar... V2 na... Na... Na Black Lag. O cara vai ter maestria a 400. Sendo que se a gente for fazer um total de soma de maestria... 300 com 300 com 300 com 300... Dá 1.200 de maestria. É muita maestria. Por mais... Cara, eu... A dica que eu dou é... Vai pegando tudo equilibrado igual a gente tá pegando. Até porque pra você desbloquear Black Lag V2... Você tem que derrotar o ICDM. Que é level 1400. Acho que é 1400 alguma coisinha. Pra pegar o Water Kung Fu V2... É... Você precisa derrotar o Tid e pegar a chave. Todos eles... O ICDM você tem que pegar a chave. E o Tid você também tem que pegar a chave. São level 1000 e tarará. Até chegar lá, mano. Até você conseguir derrotar, né? Você já upou a maestria. Então, mano. Agora... Faz tudo bonitinho igual eu fiz. E pega o Super Uma, mano. Pegamos 3 milhões. 3 lascando milhões. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ou é só título, só título. E, cara... Deixa eu já mostrar pra vocês... Cara... Por que que eu gosto tanto da Super Uma? Por que que eu sou fã da Super Uma? Eu vou explicar pra vocês agora. Porque, mano... Ela bate muito rápido, família. Ela bate muito rápido. As habilidades dela demoram um pouquinho, tá? Ainda a gente tem que upar tudo isso de maestria sim. Mas... Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Olha a velocidade que ela bate. Olha isso. Olha isso. Olha isso, família. Não. Agora ninguém mais me encosta. Ninguém. 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 Ó. Olha isso, mano. É muito rápido. Por isso que ela é muito boa. E ela tá... Olha o dano que ela tá dando, tá, família? Isso que não tá com a maestria toda paga. 1.800, 1.900. Cara, é muito OP, mano. É muito OP. Tipo, pela velocidade que ela bate, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Não tem como não, pai. Não tem como não, mano. O negócio é muito bom, velho. Muito, 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 muito forte. Muito forte. Não dá. Não dá, cara. É estupidamente forte. Tipo assim, eu acho que essa é a definição melhor pra falar que, cara, é estupidamente forte. Porque, mano, é absurdo. É absurdo. Tipo assim, pra derrotar um boss aqui, eu acho que a gente derrota, tipo, facilmente, tá ligado? E pra vocês terem noção, eu ainda nem peguei a primeira habilidade, tá? É a cada 110 de maestria, a gente desbloqueia uma habilidade. Então, né? Daquele jeito. Mas, cara, vai ajudar muito. Principalmente porque eu tô querendo fazer uma coisinha, tá ligado? Eu quero ver se dois... Porque pra gente ride, assim, é pelo menos 1.100, tá? Eu quero ver se eu e o Nicolas, de Buda, a gente sola a ride com level 1.100. Façam suas apostas aí. Vocês acham que a gente consegue qualquer ride? Só a sola... Ó, tipo assim, pra eu pegar 1.100, faltam 113 de maestria. Ou 113 de level. 113, sendo que a cada level a gente ganha 3 de maestria, vai dar 339. É... Mais 1,952. Ainda vou conseguir colocar mais 191 pontos em defesa. Eu acho que qualquer coisa, eu vou terminar de colocar 2.000 ali no melee e vou passar tudo pro... Pro defense, porque pra poder aumentar a minha vida. Ainda não sei exatamente se vai ser isso que eu vou fazer, mano. Mas, cara, olha isso aqui, véi. Muito bom. Ó, pegamos 110 já pra pegar a primeira habilidade. A super uma, ela não é, tipo assim, vamos dizer, uma fruta muito boa pra farmar... Pra farmar e eu vou explicar antes de qualquer coisa. No caso você é um Buda, ela é super ótima e eu super indico pra vocês, tá? Agora, se você é, por exemplo, que tá upando, assim, esporadicamente com fruta e tal, você precisa de habilidades que tem um dano que acertem em todo mundo. Porque quando você upa com Logia, o melhor método de você upar é o seguinte. Você dá um hit em cada um, você junta eles e começa a soltar as habilidades, a spamar as habilidades. Por quê? Porque as habilidades de fruta não são todas, mas a maioria geralmente dá dano em todo mundo. Então, tipo assim, o que você faz? Você bate aqui, bate aqui, aí você espera juntar aqui, assim. Só que, mano, como eu tô de Buda e eu tô dando os ataques muito rápido, não vale a pena fazer isso, tipo assim, juntar. Vale a pena eu ir derrotando um por um. Então... Eita, sobe, sobe. Então, o que que pega? O que que acontece? Com o super uma, como a gente ataca muito mais rápido, ela vale muito a pena. Mas, pra você que quer, como eu falei, com a fruta, não vale tanto. Porque a primeira habilidade deles, pra vocês terem noção, ó, é uma sequência de ataques, tá ligado? E, velho, dizer bem a verdade, nem compensa, mano. Porque o tempo que a gente demora... Olha isso aqui, velho. Tipo, nem compensa eu ficar usando as habilidades. É... A gente só vai usar as habilidades em caso, por exemplo, Ah, eu tô com a vida baixa, eu quero recuperar um pouco da vida. Aí eu uso pra tentar, tipo assim, travar o boss pra alguma coisa. Aí, com o boss, vale a pena. Porque você pode travar os bosses. Tipo, fazer um esqueminha mais... Mais Rerals, Rerals. Deixa eu já derrotar isso aqui, ó. Então, tipo assim, mano. Peguei a super uma, não? Agora, ninguém me segura. Porque olha isso aqui, a velocidade, mano. É tipo... Não, daqui a pouco, mano. Eu vou continuar. No próximo vídeo, vocês já vão ver o... Já com a maestria lá no teto. O pai com o level da hora. E eu quero ver qual vai ser o rolê do Nicolas. Porque o Nicolas, né, mano? Ele tá, tipo assim, todo atrasado. O Nicolas tá lascadinho no rolê, mano. Esse que é o problema do Nicolino. O Nicolino se lascou. Porque, né? Eu falei pra ele, Nicolas, eu vou puxar no seu pé, mano. Você vai ter que upar. Ele, não, eu upo. Então, tá bom. Agora, eu quero ver. Joãozinho está se distanciando. Eu já nem sei aonde que ele tá. Eu acho, acho eu, que ele está na Green Zone. Acho eu. Então, tipo assim, né? Vamos ver se ele realmente tá lá. Porque o pai aqui tá disparando. Tá a outro patamar, meu filho. Tá lá, lá longe. Bom, mas era isso. Queria mostrar pra vocês, né? O Super Uma. Esse é o estilo de luta, na minha opinião. Mano, por muitos também é considerado o melhor. Ele é muito forte, mas na moral, ele é o melhor com a Buda. Mano, na boa, é o melhor. Não tem como, não tem como. Eu não sei como é que tá o Dragon Brief novo, porque eu não testei. Talvez o Electric, eu tinha que dar uma testada. Mas, cara, agora, pra atual momento, por enquanto, né? Porque eu ainda não testei. A gente vai testar no futuro. Mas o Super Uma é o melhor. Família, é isso. Espero que vocês tenham pegado essa super dica. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezão pra fortalecer a firma. Tamo junto com força demais. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.